E aí Bem amigos da Rede Globo estamos ao vivo em definitivo Agora para valer E aí E aí E aí Boa de goleço 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 Olha o perigo, tiro de meta, na cara do gol ele conseguiu errar. Tiro de meta, o que ficou a falta? Até o arelo, carreira formada porque a falta é perigosa. Tiro de meta, bola, exagera na jogada individual. Da de luta é tocado. Tiro de meta, bola, exagera na jogada. Olha o perigo! Saiu a bola, lateral. Segura o que eu quero ver. Olha o perigo! Descanteio. Segura para para cobrar descanteio é uma grande oportunidade. Fim do primeiro tempo. O jogadores vão para o intervalo. Começa o segundo tempo. Olha o perigo! Bem, tá firme o goleiro. Toca no comando. Se quiser pode arriscar daí. Fim do segundo tempo. Segura o perigo. Segura o perigo para dentro deles. Só assim para ele. Carreira formada porque a falta é perigosa. Meu Deus! Aplausos. 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 Confira primeiro no replay. Você conferiu? Toca bem a bola Deu de tempo Deu de bola na zaga Sobe de cabeça Encarna a marcação, joga fácil Bom cruzamento Cabeçada Sozinho Não tem impedimento não Olha o perigo Passa por cima do guardaqueiro O técnico chama alguém do banco Vai ter substituição no jogo O que é isso? A gente vai ter que me desculpe O que é isso? 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 lateral tem substituição no jogo ele não deixa eu acho que não tem impedimento não vamos ver de novo domina a bola olha aí o time parte para cá Luiz Marques canto vai caber um canto olha aí quem sabe agora olha o pico olha o gol confira comigo no replay que jogador que bola o segundo par tiro de meta tiro de meta toca de cabeça é falta o jogo fica trancado no momento e agora você fica com os números e a análise final do jogo a equipe vencedora jogou um belo futebol por isso mereceu é eu também concordo com você e aí e aí Obrigado.